Oi, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês e com a família de vocês. Olha eu aqui, mais uma quinta-feira, né? Quinta passada, não foi possível colocar aula de retalhos pra vocês aqui, por motivo de força maior, mas hoje eu estou aqui, tá bom? Nós estamos ali com a parceria junto com a Natália Medina, né? Do canal Natália Medina Costura Criativa, tá bom, pessoal? Muito bacana o canal dela, ela tem várias peças de costura criativa, vou tá deixando o link aqui no canal, tá bom? Pra vocês clicar no link e se inscrever no canal dela e assistir as aulas lá. Toda quinta ela coloca também aulas de retalho, tá? E hoje, pessoal, eu estou aqui pra tá fazendo uma peça bem, assim, útil, né? E rápida pra vocês, tá bom? Aproveitando aqui os retalhos, os quadradinhos que eu já tinha cortado aqui, 12 por 12, às vezes tem um pouquinho meio centímetro menor, ó, às vezes um pouquinho menor, tá? Então, eu quis aproveitar e unir tudo aqui esses quadradinhos, tá bom? Hoje nós estamos com a tricoline, né? Mas como vocês têm visto aí, aulas passadas, né? Eu tenho aproveitado aqui o PVC, né? Que é muito bacana também o PVC, também a reaproveitamento de jeans, né? Tenho feito aqui mochila, bolsas, eu vou tá deixando alguns links aqui na descrição pra vocês verem, tá bom? Então, eu vou fazer um porta-pincel hoje. Essa medida aqui, pessoal, ó, eu uni aqui 12 quadradinhos, né? De 12 por 12, e eu tava medindo aqui a parte da largura, tá dando 43, e aqui tá dando 33 na altura, tá? Que foi o que, a altura que, o tamanho que deu aqui pra mim tá fazendo o meu porta-pincel. Então, aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Porta-pincel é esse daqui, ó. É legal pra quem faz pintura em tecido, né? Dá pra tá guardando agulha também, agulha. Aqueles pincéis de pintura, né? De maquiagem também dá pra tá guardando, né? Então, eu acho que é uma peça muito útil. Esse daqui, pessoal, eu fiz faz muito tempo, acho que foi em 2009 que eu fiz esse daqui, ó. Ele tá até manchadinho, ó. Porque eu pinto tecido, né? Então, a gente que pinta tecido, sempre tem os pincéis novos que a gente vai comprando, né? E aqui, ó, pra vocês verem, tá tudo misturado, né? Então, eu vou fazer mais um, pra mim tá reorganizando aqui os meus pincelzinhos, aqui a broxinha, ó. Então, a gente tem que fazer um espacinho maior aqui. Então, vamos lá. Ó, eu vou tá usando o dublado também, ó. Vou tá usando o dublado na mesma medida aqui dos meus quadradinhos. Um pouquinho maior, ó, tá vendo? Um pouquinho maior. Porque o dublado, ele vai fazer papel do meu forro e vai dar uma estrutura pro meu, pro meu porta-pincel, certo? E aqui, pessoal, deixa eu pegar aqui. Aquela parte de baixo, onde a gente vai colocar os pincéis, né? Eu fiz aqui, ó. Cortei aqui nesse tamanho, que eu acho que tá um tamanho ótimo, né? Pra gente tá encaixando os pincéis aqui. Deixa eu mostrar pra vocês a altura. Olha, a altura minha aqui tá dando 18, tá? E o comprimento, eu cortei com 50. Por que eu cortei com 50 a mais aqui, ó? Cês tão vendo, né? Porque aqui, pessoal, primeiro, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o viés aqui, ó. Um viés industrial, vou tá dando um acabamentinho aqui. Aqui eu não vou forrar, vai ser assim mesmo, tá? Como eu falei pra vocês, é uma peça rápida. Então, eu vou pegar um viés industrial, vou costurar aqui de fora a fora, tá? Primeiro. E depois, pessoal, eu vou tá fazendo assim, ó. Eu vou tá pegando meus pincéis, vou tá encaixando, por exemplo, esse pincel que é grande. Eu vou tá colocando, vamos supor que eu quero só os pincéis grandes aqui, tá? Aí, eu vou tá colocando assim, vou alfinetar alfinetar e vou alfinetar aqui. Porque aqui é onde eu vou passar a costura, tá? Porque eu não posso fazer ele chapado assim, ó. Porque a hora que eu for inserir aqui os meus pincéis, vai ficar apertado, certo? Então, primeiro, eu vou passar esse viés aqui, depois eu vou alfinetar bem bonitinho aqui os pincéisinhos, alguns, né? Alguns não, eu tenho que alfinetar toda a parte aqui, né? Pra mim, a broxinha, que é mais larguinha, né? Vou ter que deixar um espaço maior. E aí, é onde eu vou usar esse tanto a mais aqui que eu coloquei, certo? E daí, a gente vai passar a costura, mas eu vou montar bem bonitinho aqui pra vocês entenderem, certo? Mas é bem facinho. Já deixa aquele like bem legal pra gente aí, se inscreve no canal, tá, pessoal? Se inscrevam no canal, não esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho cinza, pra vocês receberem as notificações, tá bom? E toda quinta-feira, eu vou tá aqui, é, fazendo aula pra vocês, tá? Então, eu vou lá pra máquina, adiantar essa parte e já volto, tá bom? Ó, pessoal, eu já passei a costura aqui, ó. Então, o que que eu fui fazendo? Fui colocando o pincel, pôr no alfinetinho, né? Colocando o pincel, pôr no alfinetinho e fui, porque assim, tem uns que é mais fininho, que nem aqui, eu fiz um espacinho grande, mas eu vou colocar todos os fininhos aqui, né? Então, assim, você vai fazendo do seu gosto, do tamanho que você gosta aí, né? Se for pincel de maquiagem, você também coloca pra você medir, certo? Bem bacana. Ó, então, eu já passei. Primeira coisa que eu fiz, passei uma costura aqui, aí fui medindo, colocando os alfinetinhos. Depois, passei a costura dando retrocesso, tá, pessoal? Sempre retrocesso no começo e no final. Depois, passei a costura aqui e fechei, tá? Ficou assim, ó. Agora, eu vou retirar todos os pincéis e vou vir aqui, ó, e vou costurar esse daqui toda a volta, deixando uma abertura, tá? Deixando uma abertura pra mim desvirar. Só que aqui, nessa direção aqui, ó, eu vou tá colocando uma fitinha pra gente amarrar, tá? Uma fitinha, como eu fiz esse daqui, ó, tá? Vou tá pegando uma fitinha de cetim lá, tá bom? Ó, depois eu passo a medida pra vocês, tá? Eu vou colocar uma fitinha e já vou costurar aqui, deixar pro lado do direito, certo? E vou costurar toda a volta, deixando a abertura. Só isso, pessoal. Desvirar, tá? Deixar a abertura, vou desvirar e vou rebater toda a volta. Aí, o nosso porta-pincel já vai estar pronto. Olha que rápido, pessoal. Bem bacana, né? Vou pra máquina agora fazer essa parte, tá bom? Ó, pessoal, já fiz tudo aquilo que eu falei pra vocês, né? Costurei toda a volta, coloquei a fita aqui, ó. Coloquei a fitinha, deixei a aberturinha, desvirei e rebati. Não tem segredo, tá, pessoal? É bem simples de fazer. Ó, bem simples. Aqui, no espaço maior, vou colocar a broxinha. Aí, nesse aqui, eu vou colocar o pincel maior e assim vai, né? Os espacinhos ficou tão grandinho que dá até pra colocar dois juntos, se quiser, ó, né? Então, pessoal, aqui é do gosto o tamanho que você quer fazer a aberturinha aqui, certo? Bem legal, gostei bastante do resultado. Espero que vocês gostem. Uma aula bem rapidinha aí, uma dica bem rapidinha pra vocês, pra vocês verem, pessoal, como os retalhos dá pra aproveitar pra fazer bastante coisa, né? Muito bacana. Aqui ficou só um pequenininho, vou colocar esse fininho aqui, ó. Tá vendo? E é isso. Aí, aqui, ó, é só enrolar, né? Enrolar e dar o lacinho. Uma peça bem simples, tá, pessoal? Bem simples mesmo, né? É, aonde vocês vão... Mas tem várias, porém, tem várias utilidades. Depois, outra dica, pessoal, é queimar aqui as pontinhas, tá? Queimar as pontinhas pra não ficar desfiando essa fitinha aqui, tá bom? Olha que belezinha que ficou. Espero que vocês gostaram da dica. Beijo no coração. Fique com Deus!